Bem, neste domingo, com muita alegria, a igreja celebra o batismo do Senhor, onde o próprio Cristo entra nas águas do Jordão para ser batizado por João o Batista. E nós também fazemos este movimento de adentrar nas águas para morrermos com Cristo e ressuscitarmos para uma vida nova. Nós devemos trazer isto em nosso coração e em nossa consciência, que o batismo nos renova, nos torna pessoas novas, criaturas novas geradas em Cristo Jesus. Quando nós falamos deste sacramento, nós falamos em uma vida nova. Mas realmente nós estamos dispostos a viver esta vida nova? Nós devemos observar ao nosso lado e também observar dentro de nós mesmos, porque nós nos cansamos de viver no Cristo. E aos poucos nós vamos retomando a vida velha que outrora nós abandonamos. E nós vamos nos portando como que mortos-vivos, pessoas vivas em Cristo, porém que se decidem a viver uma vida velha, viver como morto. Não é isso que o Senhor desejou para mim, para você, algo que não pode ser mais mudado. Mudado. Nós somos pessoas novas no Cristo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, não tem como mais nós voltarmos e queremos viver como antigamente. Nós temos que permitir que o nosso coração possa se enamorar de Deus de novo, como vai cantar uma canção, Estava com saudades de ti. Nós, pelo batismo, nós temos que ter saudades de Deus a todo instante. Este Deus que nos tirou da região da morte e nos trouxe para a sua luz admirável. Vale a pena pensar quais são as áreas em nossa vida que estão neste processo de morte, que estão neste processo de retroceder na vida espiritual. Repito, nós vamos nos cansando do Cristo. Por isso, é preciso pedir ao Senhor a graça. Comece a olhar dentro de você quais foram as práticas de santidade que você abandonou, as práticas de piedade, as orações. E neste domingo em que nós celebramos o batismo do Senhor, com uma graça do próprio Espírito que é o batizador, reassuma isso de novo para a vossa vida, assuma a vida nova que o Senhor conquistou para você. Abre a vida nova que o Senhor conquistou para você. E aí E aí E aí